E no vídeo de hoje galera eu vou mostrar a prova de pagamento dessa nova mineradora Recentemente eu gravei um vídeo aí da mineradora Chai Miner Então em alguns vídeos aí do Youtube eu vi as pessoas falando que é Scam Que não paga, então eu vou mostrar pra vocês que a mineradora paga sim E paga no modo free, não precisa você estar investindo nada Ok? Apenas vocês podem estar indicando seus amigos Porque quanto mais amigos vocês indicar, mais vocês vão ganhar Ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Então eu estou dentro da mineradora aqui, eu estou no meu painel galera Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como criar carteira Ou de como criar a conta, ou então vincular carteira pra vocês que não tem carteira Vou estar deixando dois vídeos aqui em cima no card Vou deixar um vídeo de como criar o cadastro passo a passo E um vídeo de como vincular carteira caso vocês não saibam ou não tem a carteira Ok? Então vocês podem estar traduzindo a mineradora aqui em inglês Vocês podem estar traduzindo para o português Ok? Então aqui eu estou na primeira opção que é o painel Ok? Então aqui logo no painel de cara que vai aparecer os bitcoins que vocês vão minerando Ok? Então tem outras moedas aqui além do bitcoin que vocês podem estar minerando Aqui vai ser seu link de indicação pra você estar indicando E aqui vocês vão vincular carteira Então tem um vídeo ali como fazer isso Então eu vou mostrar só a vocês que ela está pagando Então vindo aqui melhorias Aqui significa pra você estar investindo Ok? Você pode estar comprando o GHZ aqui Pra poder estar alavancando ou aumentando a força de mineração Ok? É só clicar aqui em melhorias E um upgrade em inglês Ok? Então como você está vendo aqui Aqui tem a quantidade mínima De você estar investindo E a quantidade máxima Ok? Então pausei o vídeo aqui Então aqui é o mínimo que você pode estar investindo E o máximo Então vou descendo aqui embaixo Vou estar mostrando pra vocês aqui Que eu não fiz nenhum investimento E saquei sim E saquei no modo free Como você está vendo aqui Todas as suas atualizações Então aqui embaixo não mostra aqui Nenhuma Então eu não fiz nenhuma Compra aqui Eu não fiz nenhum investimento Agora vindo aqui em transferência Eu vou estar mostrando pra vocês Que a mineradora paga E paga no modo free Então se você ainda não tem essa mineradora Não vê o cadastro O link está aí na descrição Não perca tempo Porque a mineradora é nova E está pagando Pode ser que amanhã ou depois Ela não venha pagar Mas hoje ela está pagando Ok? Então ela foi lançada Se eu não me engano Foi no dia 5 de novembro Então tem esse montante Aqui está a minha carteira Então pra você estar vendo aqui Uma retirada eu fiz Foi ontem Dia 26 Hoje é dia 27 Vou estar mostrando pra vocês Então deixa eu estar traduzindo aqui Então aqui Um pagamento Foi o primeiro pagamento que eu fiz Então descendo aqui embaixo Você está vendo aqui transação Aqui é a minha carteira Estatus feito Quantia que está aqui Você está vendo aqui Foi essa quantia aqui Ok? E o dia 26 de novembro Então fiz esse saque 8 e 29 Então chegou o e-mail aqui pra mim Que eu transferi pra essa carteira aqui Da Bitcoin Trade Então a Bitcoin Trade Me enviou aqui É o e-mail dizendo Que os Bitcoin já tinham chegado Como você está vendo aqui A mesma quantidade Que eu estou mostrando pra vocês Cadê? A mesma quantidade Que eu estou mostrando pra vocês Aqui dentro da mineradora Está mostrando aqui Dentro do e-mail Então não tem como ser mentira Então não tem como Você está comentando aí No vídeo de terceiros Que a mineradora É escando não paga Ok? Aqui está criada Criada em Está aqui o dia É confirmado Está aqui o dia Foi no mesmo dia Então eu pedi Esse saque 21 e 17 Então 21 e 23 Chegou aqui Demorou pouquíssimo tempo Aqui está a moeda Que é Bitcoin O valor como você está vendo Que está aqui em cima E lá na mineradora E aqui essa empresa Que é a mineradora Que fez o pagamento Ok? Esse é o e-mail Que chegou pra mim Agora vamos ver aqui Dentro da minha carteira Como você está vendo aqui Dia 26 de 11 De 2021 21 e 23 Bitcoin Depósito aqui Depósito de carteira externa Como você está vendo Está aqui o valor galera O valor que me pagou aqui A mineradora Como você está vendo aqui Então muitas pessoas aí Comentaram que a mineradora É escã Então eu decidi gravar esse vídeo Pra estar falando pra vocês Que a mineradora Não é escã E paga sim No modo free O que é que vocês tem que fazer Vocês tem que criar seu cadastro E indicar a mineradora Pra seus amigos Pra quem vocês quiser Porque quanto mais Amigo vocês indicar Vocês vão ganhar força Vão ganhar aqui GHZ Pra poder estar aumentando A velocidade de mineração Vou estar mostrando pra vocês aqui Pronto Está aqui como você está vendo Eu já indiquei 306 pessoas Ok? Então eu ganhei 80,89 GHZ Então isso faz com que O poder de mineração Aumente Que o minério Mais rápido Ok? Pra poder estar ganhando Mais dinheiro Então o segredo É Indicar a mineradora Pra seus amigos Ou pra quem Vocês quiserem Então galera Vou estar deixando Dois vídeos Aqui em cima No card Um de como criar conta E o outro De como vincular carteira Caso vocês não tenham Eu indico Uma carteira lá também